O Campus Apucarana da Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR, está com inscrições abertas para o curso Português para Estrangeiros. A oferta integra um projeto de extensão do curso de Letras Português da instituição. O objetivo é ajudar os estrangeiros a melhorar a pronúncia e conversação, além de aprimorar o vocabulário em português. São 40 vagas ofertadas no curso presencial da UNESPAR. Os interessados têm até o próximo dia 20 para se inscrever pela internet. O link de acesso ao formulário de inscrição está disponível na matéria publicada no TENI Online. Confere lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho